No Buda Sep Acredito na tua dor Nessa vingança Que o teu desejo te matar Tua casa incendiaram Tua esposa armaram Esse azar sobre você Como uma nuvem Que não chove Ei Carolina Teu destino é chorar Louco de estepe Nunca mais ousou tocar Em você Os teus sonhos destruíram Tua joia Roubaram Esse azar sobre você Como uma nuvem Que não sabe Carinha Carinha Você sabe Que esse homem É louco Esse louco Nunca mais Vai e vai Carolina Glorina Glorina No lobo da esteve, acredito na tua dor No lobo da esteve, nunca mais uso tocar em você Carolina Carolina